Os jovens empreendedores e visionários da Igreja Velha Apostólica provenientes da cidade e província de Maputo apresentaram as suas potencialidades durante as celebrações dos 35 anos de existência do Grupo Juvenil nesta congregação. As celebrações do Dia da Juventude Apostólica foram antecedidas por palestras em todas as comunidades, visitas e doação de produtos alimentares aos orfanatos e centros de acolhimento. São apenas reuniões educacionais. O que é que nós queremos de um jovem apostólico? Como é que se deve comportar? Tanto no aspecto social, no aspecto da vida da Igreja. Os apóstolos visitaram a Capela da Urbanização na cidade de Maputo, onde vira nascer a juventude apostólica em Moçambique. Entrevistados pela nossa equipe de reportagem aos jovens expositores, vê uma grande oportunidade que a Igreja oferece para alavancar os seus negócios. Trabalhamos muito mais com a mobília interna. Neste caso, estamos a falar de coltronas, sofás, camas, guarda-fatos, cômodos, decoração. Nós estamos muito satisfeitos e temos aqui a máquina de videoboot e fazemos os nossos vídeos instantâneos, que podem ver ali. Nós atuamos em festas. O nosso público-alvo são as festas. Nós trabalhamos em festas, casamentos, noivados e também ver nos corporativos. Com estas ideias, vem a acender a luz, vem a dar esperança aos jovens, que realmente eles podem, e também nós podemos fazer. Morgado Balat, escritor moçambicano, testemunha que para além de ter efetuado muitas vendas, foi possível criar intercâmbio com outros jovens expositores. Eu trouxe livros para literatura, o movimento esteve muito bom, fizemos vários intercâmbios, conseguimos vender muito, conseguimos também fazer parcerias com vários outros jovens. A gente defende que as atividades de reflexão e partilha de conhecimentos entre os jovens de ambos os sexos serviram para unir e trazer a paz no seio da juventude. Pensamos nós que o jovem deve ser chamado a responsabilidade para buscar esta união, devolver a união à igreja. E este é um dos caminhos, criar espaço para o jovem desenvolver as suas ideias, criar um espaço onde os jovens vão fazer a troca de experiência. Vários grupos desfilaram a classe, marcando o momento mais alto do evento. Vários grupos desfilaram a classe, marcando o momento mais alto do evento.